Tão importante como a alimentação do corpo é a alimentação da mente. E é sobre isso que vou falar aqui nessa aula. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de saúde natural. Muitas pessoas hoje em dia valorizam, com razão, a alimentação do corpo. Muito se fala sobre esse assunto, tem muitos livros por aí, muitos vídeos, muito material escrito sobre esse assunto, sobre a alimentação do corpo. Porém, a alimentação da mente, que é tão importante quanto a alimentação do corpo, é muito menos comentada. Pouco ou quase nada se fala sobre a alimentação da mente. E a nossa mente, a saúde da nossa mente, é tão importante para a nossa vida quanto a saúde do corpo. Todo mundo consegue perceber como há pessoas por aí com problemas emocionais, com doenças mentais. Tem muita gente por aí sofrendo com esses problemas. Então, para minimizar esses problemas, para prevenir esses problemas, nós precisamos pensar em se preocupar com a alimentação da mente. Precisamos entender como isso funciona. A nossa mente se alimenta através dos nossos sentidos. Principalmente através do sentido da gustação, do sentido da visão e do sentido da audição. Então, nós temos que controlar rigorosamente quais são os alimentos que entram por aqui, por aqui e por aqui. Precisamos prestar uma atenção especial a isso. Você precisa entender, por exemplo, que existem alimentos que proporcionam paz e equilíbrio mental. Existem alimentos que promovem a agitação da mente. Existem alimentos que promovem a preguiça da mente e do corpo. Quais são os alimentos que entram pela boca que promovem a harmonia e a paz da mente? São aqueles alimentos frescos, naturais, em geral, vegetais. Alimentos como frutas, vegetais, grãos integrais, frescos, recém-preparados ou leguminosas. E também nozes, castanhas e sementes frescas que estão em boas condições de consumo. Alimentos que já estão parcialmente estragados ou que já estão mofados, que já estão guardados há muito tempo. Não são considerados alimentos que promovem a paz e a harmonia da mente. Se um alimento for cozido, ele deve ser consumido no máximo após três horas. Se passar três horas, ele deixa de ser um alimento que promove a paz e a harmonia mental. Quais são os alimentos que promovem a agitação da mente? São aqueles alimentos de sabor forte, de sabor marcante. Aqueles alimentos que são muito doces, muito salgados, muito picantes, muito amargos, muito ácidos. Então, os alimentos devem ser neutros, diria, de certa forma, neutros. Devem ser alimentos que não aguçam demais o nosso paladar. Se aquele alimento está muito saboroso, está muito gostoso, esse alimento está promovendo a agitação da mente. Quais são aqueles alimentos que promovem a preguiça, a inércia da mente e do corpo? São aqueles alimentos estragados, aqueles alimentos que já estão guardados há muito tempo, guardados de um dia para o outro, que foram, por exemplo, preparados no almoço e são consumidos à noite ou no outro dia. Alimentos que já não estão com cheiro agradável, não estão com aspecto agradável e que muitas vezes a gente consome para não jogar fora, para não desperdiçar alimentos. Tais alimentos, eles são promotores da preguiça e da inércia da mente e do corpo devem ser evitados. Em relação aos alimentos que entram pelos olhos e pelos ouvidos, aqueles alimentos que entram pelos olhos, por exemplo, que causam agitação da mente, por exemplo, competições esportivas, em geral as notícias de telejornais, novelas, muitos filmes por aí acabam promovendo a agitação, a paixão, a perturbação da mente. Essas cenas que causam isso, causam a agitação da mente. Há cenas, por exemplo, cenas de terror, cenas de horror, cenas assim que mostram coisas muito desagradáveis, são cenas que acabam a longo prazo promovendo a preguiça e a inércia da mente e do corpo e devem ser também evitados. Já aquelas cenas que são calmas, tranquilas, de pessoas calmas, pacíficas e tranquilas, promovem o equilíbrio e a harmonia da mente. Em relação ao que a gente escuta, também se nós escutamos, por exemplo, uma música calma, pacífica, tranquila, isso vai promover a paz e o equilíbrio da mente. Se é uma música agitada, uma música que tem uma batida muito rápida, ou uma música que promove a paixão, as lembranças agradáveis, de momentos muito desagradáveis, músicas que promovem a agitação do corpo e da mente, vão, obviamente, perturbar a mente no longo prazo. E aquelas músicas que são muito ruins de escutar, músicas muito desagradáveis, sons muito, muito altos, acabam a longo prazo promovendo a preguiça e inércia da mente. Também, igualmente, devem ser evitados. Devemos preferir os sons que promovem a paz, o equilíbrio mental. Isso vale também em relação aos nossos contatos, às nossas companhias. As nossas companhias promovem a nossa paz, o equilíbrio da nossa mente, o nosso contentamento, ou promovem a agitação, a paixão, o desequilíbrio, a perturbação da mente. Ou pior ainda, promovem a preguiça e a inércia do nosso corpo e da nossa mente. Tudo isso precisa ser analisado, tudo isso precisa ser observado ao longo do nosso dia. Isso faz diferença para a saúde da nossa mente, para a nossa saúde emocional. Então, a alimentação da mente é tão importante como a alimentação do corpo e precisa ser rigorosamente seguida para que a gente tenha saúde mental, saúde emocional e também saúde física. Se você gostou de mais essa aula, deixe o seu joinha, compartilhe essa aula com outras pessoas, compartilhe esse curso, vou deixar a playlist aqui abaixo, compartilhe todo esse curso de saúde natural com outras pessoas, gostaria de te desejar uma excelente saúde, com muita paz, harmonia da mente, das emoções e do corpo. Te vejo na próxima aula ou num próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!